Continuação do audio tutorial Aqui é a porta para acabarmos o nível dos saltos Agora é para destruir os carros Para puxarmos a arma é a mesma coisa que nos outros Vocês ainda se lembram mais coisa menos coisa como é É pressionar a letra W E neste momento só tenho o bastão que é o glove Vou-lhe dar e entra nele E com barra de espaços Dando o cabo destes carritos Ou seja, eu vou parar aqui E no instante vou só pressionar insert 2 Para nós não ouvirmos o space 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 Porque esse space space que nós ouvíamos era a voz do Kyoko A dizer que estávamos a carregar na barra de espaços E nós desativando a leitura de caracteres Esse space space desaparece Estamos aqui a dar cabo dos carrinhos Vou correndo para um lado para trás deles E barra de espaços para atacar e puxar a arma A W pessoal Vamos verá Vamos verá Cada 4 níveis dos tais Aparece um adversário Ah não foi isso que eu disse não Ele estava a dizer que meia volta Não é meia volta Os Os Digamos Eu vou já explicar Pronto Já parou O que ele estava a dizer Era uma coisa que já acontecia no Bokurano 2 Ou seja Os inimigos tiram vidas entre si Uns destroem os outros Então estava aqui um carro grande Andando para a esquerda e para a direita E foi ele que destruiu praticamente os carros todos Isto aqui é uma coisa que acontece no Bokurano 2 e Bokurano 3 Os inimigos tiram vida entre si Isso é interessante nós sabermos Que às vezes pode ser uma das estratégias para passar os níveis Pronto Eu estou a pular os diálogos para isto ser menos secante pessoal Mas vocês leiam em casa Zero Caímos agora No menu Isto aqui era bom ler realmente para vos ajudar Mas estava a dizer que tal como no Bokurano 1 E ao contrário do Bokurano 2 Aqui também podíamos atribuir pontos Nas nossas estatísticas Então para nós Quando ganharmos o ponto Dá aquele som muito específico Que nós ouvimos antes de dar enter Significa que já temos pontos para serem atribuídos Quando dá esse som Nós temos que carregar Acho que é a letra Não estou certo Se é P Se é L Depois nós vamos experimentar no jogo E abre este menu Para nós atribuirmos os pontos E podemos atribuir pontos em Q Pessoal A primeira opção de todas é Zero Força de ataque Força de ataque A segunda Força de defesa A terceira Agora eu pressiono aí Entra sem querer E não apliquei E vou pressionar a letra P Não é P Agora a L Também não é Já não me lembro qual é para atribuir os pontos Vamos testar aquelas carros então É um daqueles carros muito resistentes Que vocês podem ouvir Para simular os carros chefe Vá lá Pronto vamos agora para o quarto nível do tutorial Que faz uma mistura de todos os outros E começamos por Naquele mapa inicial Onde tinha as plataformas E por aí fora Por acaso até acho que nem é Está aqui já uma porta à direita E vou entrar nesta porta à direita Aqui está uma coisa a dizer que eu vou cair Mas vou me deixar cair Já estou ali a abrir um carro Eu vou pressionar W para puxar a arma Já tenho a arma comigo Vou cair Vou saltar para subir Estou a ver aqui um carro Mas eu não consigo destruí-lo Quer dizer que eu não estou ao nível D Acho eu Continua a não estar ao nível Eu vou pressionar a letra D Para perceber a que nível está o carro Lembrem-se sempre pessoal Para conseguir perceber onde ele está É a letra D A primeira opção de todas Somos nós Onde nós estamos Diz que eu estou na posição 37 E estou à altura 5 O carro está na posição 38 Mas está na altura 0 Ele está embaixo de tudo Eu vou ter que descer tudo Para conseguir destruí-lo A porta Está na posição 64 Na altura 2 O primeiro número que aparece É sempre a posição O segundo número que aparece É sempre a altura E eu vou pressionar escape Para ver se consigo encontrar o carro Vou deixar-me cair aqui Para a esquerda Já estou à altura dele Já lhe estou a dar Cacete Olha cá Não me puxes Eu vou só fazer aqui Uma pausa Para nós pararmos o jogo E ver as estatísticas todas A letra TAB A letra não A tecla TAB A tecla TAB Damos praticamente acesso A todos os menus Primeiro as nossas estatísticas Para nós vermos a nossa saúde O dinheiro Ataque De defesa Nível de dominar a tecnologia Desculpem E por aí fora Isso vê-se aqui em State task Que é estatísticas A segunda são os itens de cura Quando nós queremos curar Nós pressionamos TAB E vimos aqui Tomar Essas pressões Também tem pressões de rapidez E por aí fora É que cai tudo aqui em itens Aqui são os itens de estratégia Que são tudo que sejam Lembram-se dos pratos Do Bokurano 2 Aqui também temos lâminas E outros tipos de coisas Que podemos atirar E caem aqui nos itens de estratégia Os coleção não servem para nada Como vocês se lembram Os Sobiruki Aqui são os Digamos As armas de ataque Armas equipadas Armas a mão Nunca percebo muito bem Que é isto aqui de armas da mão Também ainda não chegue ao fim do jogo Nem para lá caminha Só comecei a jogar há pouco tempo E pronto Isto é que ainda não percebo bem O que é que é O BOGO São as proteções Isso eu sei As armaduras Pronto Isto aqui vocês podem Explorar melhor este nível Este tab Eu parei aqui Para Devemos mostrar Alguma coisa Que agora não me estou a lembrar Ah já sei Se eu quiser ver A vida do adversário Quanto é que eu estou a tirar De lesão a eles Digamos É a letra A letra A letra E A letra E vai dizendo O que eu vou tirando O adversário de vida Zero Zero Omocha no curruma Um Omocha no curruma Um Aqui os pontos que eu vou tirando Cada ataque Que eu vou dando Fica aqui Digamos Marcado E eu se pressionar a letra 10 Omocha no curruma 37 Zero HP 200 Zero E aqui mostra-me qual é o HP De o adversário Tem 200 E vou Continuar a bater nele Até ele destruir-se E já está destruído Agora que mostrou nível zero Já vimos aquele barulho A porta Já se abriu Já podemos Cheguir para a direita Um saltinho Para ir para o outro nível E entra Já abrimos a porta Estou a continuar Para a direita Pessoal E lá vem A parte dos saltos Sempre para a direita E a saltar Salto está Mas com critério Quando ouvimos os skates Eles têm velocidades diferentes E isso acaba por confundir um bocadinho às vezes Está aqui a porta já Agora com W Puxo a arma Armo com ela E estou a dar aqui porrada Aos carros Até eles se destruírem Eu não estou a conseguir acertar neles Provavelmente eles estão numa altura diferente de mim Eu vou verificar isso Eu estou na altura Nove Vinte e seis Zero Na altura Nove Vinte e seis Zero Estou na altura zero E os carros estão na altura Zero 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 também Afinal sou eu que sou nova Eu não estou a conseguir acertar neles Estão na mesma altura que eu ... ... ... ... ... ... ... E se encargo ... ... ... ... Outro. Vamos ver se eu consigo apanhá-lo. Já destruímos mais um. Já destruímos outro. Outro destruído. Outro destruído. E vamos para a direita. Afinal estava tudo no nível de altura zero. Eu é que não estava a acertar neles. Está mais um. Mais um destruído. Outro. Outro destruído. E vamos para a direita agora. Cá está a porta. Como podemos ouvir. Vou entrar nela. Sempre para a direita. Estes objetos que nós ouvimos sempre. São os botões para nós que pressionamos. Está aqui a lá. Está na posição do interruptor 30. 30 na altura 30. Eu estou na altura 30. Estou na altura dele. Estou a dois passos dele. O primeiro número que aparece em cima de tudo é o número de objetos que existem. O segundo é a posição que eu estou. E o terceiro número é a altura que eu estou. Depois vamos usar os objetos para aí fora. Este primeiro objeto é a posição do interruptor 30. Este é a posição do carrinho de brinquedo e para aí fora. Pronto. Eu vou então pressionar escape e vou carregar neste botão. E ativei aquele tal carro que destrói tudo. Vocês lembram-se disso. Que os adversários podem se destruir uns aos outros. E é o que está neste momento a acontecer. Aquela coisa grandelhona que eu ativei no botão está a destruir os carros todos. Obrigado pela ajuda pessoal. Pessoal neste caso, ao carro. Agora estou a ir para a direita e saltar. Estou a subir isto tudo. Estou sempre subindo, subindo. Estou agora no rio. Estou a nadar. E... Acabei o tutorial pessoal. Tem continuação. Procure a próxima parte.